Todo mundo sabe o que é melhor pro Amapá Volteis é um passa-frente Volteis é um passa-frente Eu já falei Vota no 12 O Amapá Não para de avançar E com o Valdez vai continuar Não tem comparação, nenhum fez o que ele fez Pra um futuro seguro É Valdez outra vez É Valdez outra vez É Valdez outra vez Outra vez Eu já falei Vota no 12 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 Muita coisa já foi feita Mas tem mais pra fazer Valdez é o cara certo Pra gente crescer Por isso vamos embora Rumo a vitória Quem é do Amapá Volta Valdez agora Volta Valdez agora Volta Valdez agora 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 Eu já falei Vota no 12 Vota no 12 Vota no 12 Todo mundo sabe o que é melhor pro Amapá Voltez é um passa a frente 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 Eu já falei Vota no 12 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 O Amapá não para de avançar E com Valdez vai continuar Não tem comparação Nenhum fez o que ele fez Pra um futuro seguro É Valdez outra vez É Valdez outra vez É Valdez outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Eu já falei Vota no 12 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 Muita coisa já foi feita Mas tem mais pra fazer Valdez é o cara certo Pra gente crescer Por isso vamos embora Rumo a vitória Quem é do Amapá Volta Valdez agora Volta Valdez agora Volta Valdez agora 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 Eu já falei Bora Vota no 12 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 Vota no 12